A melhor preparação física que um maratonista aquático ou triatleta pode ter. Essa é a proposta do programa A Preparação Física Ideal. Com 17 módulos e mais de 340 aulas, você poderá fazer a sua preparação da forma correta, com vídeos práticos de exercícios e um macrociclo de treinamento que eu vou explicar mais à frente. O programa é atualizado periodicamente, com novas aulas e novos bônus. No momento dessa gravação, temos 3 módulos prontos para serem liberados. Falando em bônus, entrando para o programa A Preparação Física Ideal, você ganhará 1 mês de assessoria de natação ou triatlon, os volumes 1 e 2 do Guia Prático da Maratona Aquática, acesso ao meu WhatsApp pessoal por 1 mês para tirar dúvidas e receber orientações, e acesso ao grupo fechado da Rebolo Acessoria por 1 mês. São mais de R$ 350,00 em bônus. Agora eu vou compartilhar a tela para te mostrar o programa por dentro. Ao finalizar sua compra, você receberá um e-mail com o seu login e o link. Ao clicar nesse link, você será redirecionado para uma página de acesso à plataforma. Você vai preencher os seus dados e clicar em entrar. Show! Estamos dentro da plataforma. Você pode notar que a plataforma conta com mais de 200 exercícios, divididos em 13 módulos e um módulo bônus. Um modelo de macrociclo completo de treinamento com 22 semanas, com treinos montados em detalhes para todos os dias desse período, para você se basear na hora de escolher os seus exercícios. Esse macrociclo tem uma sequência lógica, com os tipos de exercícios mais indicados para cada fase do seu treinamento. Cada módulo contém um tipo de treinamento diferente. Como eu comentei, esse programa é completo e fará você chegar na competição na sua melhor forma física e sem lesões. Contamos com um módulo de mobilidade articular completo para você melhorar a amplitude dos seus movimentos no esporte e, por consequência, a eficiência motora. Temos também um módulo de fortalecimento do corpo com quase 40 exercícios para você melhorar a postura e os gestos motores e também distribuir melhor a força entre os músculos. Nadadores e triatletas precisam ter os ombros muito fortalecidos. E, para isso, eu desenvolvi dois módulos de fortalecimento dos ombros, sendo um com um elástico tripa de mico e um dentro da sala de musculação. Muitos atletas viajam a trabalho, então eu acabei criando também um módulo de fortalecimento geral com peso corporal, porque muitas vezes o atleta no hotel que está não tem academia para se exercitar. E também criei um outro módulo de fortalecimento geral com um elástico, porque aí um elástico é tranquilo de levar na bagagem. Como o treinamento é muito exaustivo, o treinamento esportivo, triatlon, natação, corrida, eu também desenvolvi um módulo de liberação miofacial para melhorar a recuperação muscular, acelerar o processo de recuperação muscular. O programa A Preparação Física Ideal foi desenvolvido com muito carinho e dedicação para atender a todos os atletas, independentemente do nível de performance ou de experiência. E para você se sentir mais seguro, você terá sete dias para testar a plataforma e tirar as suas conclusões. E se você achar que o programa não é para você, nós devolveremos 100% do seu dinheiro sem nenhum questionamento. Para você evoluir, você só precisa tomar uma decisão. Clique no botão abaixo e entre para o programa A Preparação Física Ideal.